Jaraguá, 285 anos de histórias pra contar. Jaraguá está no rumo certo e vivendo um momento de prestígio como jamais vimos antes. Seguindo com a programação dos 285 anos, nossa cidade recebeu uma importante comitiva liderada pelo vice-governador do estado de Goiás, Lincoln TJ, que junto com autoridades fizeram a entrega e assinatura de diversos benefícios. Para os jovens da Rede Municipal de Ensino, participantes do projeto Construindo Campeões, foram entregues novos kits kimonos que trarão mais evolução e disciplina no aprendizado do esporte. Também foram distribuídos kits do Seasa, com verduras fresquinhas, assegurando uma boa alimentação à nossa gente. Entregamos ainda uma van zero quilômetro à Fundação Grace Machado. O novo veículo garantirá transporte seguro, adequado e apoio aos trabalhadores da instituição. E não paramos por aí, ainda entregamos muito mais. Realizamos assinatura de convênio para o lançamento do Programa de Estágio para Jovens Aprendizes. Um novo programa municipal voltado para a preparação e inserção dos jovens jaraguense no mundo do trabalho. Assinamos ainda documento que oficializa a implantação da Casa de Apoio em Goiânia, instituição que oferecerá atenção às pessoas que, por motivos de natureza social, necessitam de cuidados e de moradia provisória ou permanente. Entregamos inúmeras escrituras de vários setores do nosso município, acelerando assim, moradia digna e legalizada. E teve mais. Ainda assinamos a ordem de serviço para reformas da quadra de esporte JK e da quadra Ciro Machado. E teve emendas chegando para a nossa cidade. Já está na conta do município quase um milhão de reais. Valor empenhado pelo deputado federal José Nelto. Já está na conta, é para o meu meio, para a ouvida, cuidar da vida, cuidar do ser humano. Uma cidade que vibra a gente não apenas pela sua estrutura, mas principalmente pela sua gente. Muito obrigada a todos os jaraguenses por sempre nos receberem com tanto carinho, com tanto afeto. Hoje eu vejo que o jaraguense está de cabeça erguida e sabe que a cidade está no rumo certo. Nós temos que vir para o interior. É daqui que nascem os grandes seres humanos para a sociedade. Tudo aquilo, Paulo Vitor, que for para o crescimento de Jaraguá, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar executando. Esse projeto será um projeto piloto, o projeto modelo para o Brasil. Jaraguá está fazendo e juntos podemos fazer muito mais. Nossa programação de aniversário continua. Fique ligado nas nossas redes e acompanhe tudo bem de pertinho. Jaraguá, 285 anos. Nossa força está aqui.